Bom, nós vamos continuar então com o nosso programa, que os dois primeiros encontros desse ano seriam de uma revisão das oito primeiras aulas do Seminário 9. Da última vez nós vimos as aulas 1, 2, 3 e 4 e hoje nós vamos fazer também, como da última vez, uma visão geral agora das aulas 5, 6, 7 e 8. Então, o programa, entanto, os que não puderam estar aqui da última vez, o Gustavo fez a gravação aqui da nossa apresentação, que agradeço muito, Gustavo, ele colocou online, ele criou também um canal do YouTube do Corpo Freudiano. Então, os interessados podem consultar a gravação que está disponível online para qualquer um que quiser assistir a essa apresentação. Muito bem, então, hoje nós vamos proceder como da última vez, nós vamos avançar aula por aula. E aí, evidentemente, a gente não vai poder entrar nos detalhes, tem alguns elementos que são super importantes do ponto de vista, ele já começa a dar as primeiras bases dos elementos topológicos e lógicos. Nós não vamos poder fazer isso hoje, porque isso vai requerer uma discussão específica sobre a questão propriamente topológica e lógica. Mas o que eu gostaria dessa nossa revisão de hoje é que a gente possa entender a importância e qual é a significação que o LACAN dá para esse recurso à lógica e à topologia para tratar da questão da identificação. todos conseguiram, pelo menos, dar uma lida ou passar os olhos nessas aulas? Ou não? Mais ou menos? Um pouco. Difícil, né? Bom, nós vamos começar, então, pela aula 5, supondo que todos já consultar estavam aqui na última vez, ou que puderam consultar, ou que vão consultar o vídeo disponível, tá? Então, nós vamos começar diretamente da aula 5 e eu não vou retomar os pontos anteriores para a gente poder avançar. Vocês lembram que a aula 5, LACAN recorre a Euclides, aos elementos de aritmética, ele vai pegar o livro 7 e ele vai pegar uma frase, ele vai pensar uma frase desse texto, que diz mais ou menos assim, que um número não é outra coisa, senão essa sorte de multiplicidade que surge, precisamente, pela introdução das unidades. Vou ler para vocês. O número não é nada, senão essa sorte de multiplicidade que surge, precisamente, pela introdução das unidades. E ele vai recorrer a essa passagem do Euclides para retomar o problema que nós vimos da última vez, que era central, ou era um pano de fundo do debate proposto nesse seminário. um debate que já se inscrevia nos seminários anteriores, nas questões tanto teóricas e políticas do movimento psicanalítico do seu tempo, que era a questão do estatuto do eu e a sua relação com o sujeito do inconsciente. Então, como nós havíamos trazido já uma imagem geral disso da última vez, Lackey se opunha a essa vertente principal do movimento psicanalítico, hegemônica no seu tempo, nos anos 50, de considerar que o sujeito era o sujeito do ego, era uma espécie de um sujeito consciente de si mesmo, racional, e tira o seu fundamento na sua razão. Em especial, ele vai fazer uma crítica dessa noção de ego. Ele já havia feito, desde o início, desde lá do tempo, do seu famoso texto sobre a fase do espelho, em que ele vai criticar essa ideia de que a unidade é uma unidade gestaltica, aquela do corpo, que ela se dá simplesmente como se dá nos animais, por uma imagem que é por si mesmo unificadora do eu e que garante essa unidade do eu. O problema que Lacan vai se colocar, e por isso que ele vai recorrer ao Euclides, é o que que constitui a unidade? O que que vai constituir o sujeito com uma singularidade que é pura diferença? em outras palavras, ele vai se interrogar sobre o estatuto da unidade. O que que faz um? Em que ponto que a gente conta um? Que debate que ele tem como pano de fundo, o debate do estatuto do eu. Que o eu seria uma unidade relativamente auto-explicável, auto-evidente, uma gestalt na qual o sujeito se reconhece e se distingue dos demais. O que lá que eu vou tentar mostrar, é que a própria questão da diferença, ela é em si mesma lógica, e que deve ser demonstrada de um ponto de vista de uma lógica do significante. Ele vai dizer então, que se perguntando sobre o estatuto da unidade, ele vai dizer que a unidade, esse fator de coerência, através do qual, algo se distingue daquilo que o certo. Constituído em si mesmo, um todo. Fazendo em si mesmo, um todo. Vou repetir, porque isso aqui é uma passagem de lá que eu trago no texto, os que lê-lo talvez lembrem, que a unidade é esse fator de coerência, através do qual, algo se distingue daquilo que o certo. Constituído em si mesmo, um todo. Então, vocês vejam que vai colocar em outros termos o problema do limite e o problema de em que momento um conjunto faz um. Você pode ter os elementos mais dispares possíveis, mas que se, por uma certa operação simbólica, você pode fazer que, olha, aquilo constitua um conjunto, que vai ser diferente de qualquer outra unidade que se colocar e essa diferença vai ser colocada em termos lógicos pelo estatuto mesmo do significante ou aquilo que ele vai desenvolver ao longo dessas aulas que nós vamos discutir hoje, como a questão do nome próprio. Então, ele vai, nessa aula 5, recorrer à função do simbólico. Nessa sua capacidade de estabelecer traços que vão estabelecer diferenças puras entre as unidades. Me ocorreu de, talvez, como um suporte para a nossa discussão, vindo para cá foi bom o estacionamento, porque o engarrafamento que me permitiu, o estacionamento parecia parado no meio. E o estacionamento me permitiu pensar, recordar uma novela conhecida de todos, que eu acho que coloca meio problema, que é a famosa novela da Mary Shelley, Frankenstein ou Prometeu Moderno. Interessante o subtítulo, que a gente esquece com frequência, mas ele é fundamental para entender o contexto da novela. Ela é um clássico dos clássicos, todo mundo conhece a história, mas eu vou recordar alguns pontos que vão nos permitir situar o debate do Lacan. O doutor Victor Frankenstein, tal qual prometeu, ele quer criar vida humana. Para isso, ele desenvolve uma técnica, ele é um cientista, que ele pega pedaços de cadáveres, que ele vai agrupar esses pedaços, e através da sua máquina, da sua técnica, ele vai dar vida a esse agrupamento de partes, de corpos de cadáveres, que vão formar um corpo. E esse corpo terá vida e essa aí vai dar, então, origem a uma criatura. Agora, é interessante que o Criador não dá nome à sua criatura, não tem nome próprio. E ela é, o Criador consegue com essas partes da vida a sua criatura, mas ele fica tão horrorizado, que ele chamava do monstro, da coisa. E ele reneve essa criatura, que vai sozinha tentar se descobrir no mundo, sem um nome próprio. E ela fica conhecida pelo nome do seu Criador, de Frankenstein, embora o Criador jamais tenha dado um nome para a criatura. Ela é a criatura de Frankenstein, mas ela não recebe um nome próprio do pai. E é interessante que a criatura vai aprendendo, ela vai entrando em contato com a linguagem. Então, ela começa a se descobrir e se interrogar por si mesma. Então, você imagina ela, você vê naquele agrupamento de pedaços, que ela é obrigada a se constatar existindo ali. Mas que esses pedaços, no fundo, formam uma espécie de uma gramática enigmática do seu Criador. Isso é importante a gente ter como ideia, porque talvez nos dê uma concepção de quem é esse sujeito da psicanálise, sujeito que Lacan vai tentar colocar em evidência, em oposição ao agente autoconsciente cartesiano, em oposição a esse eu da psicologia do eu. Lacan vai dizer que a novidade trazida por Freud, e isso é algo difícil de conseguir captar imediatamente, não é tanto de, ele fala aqui de reavivar os nossos velhos fantasmas, não é? O que ele fala dessas imagens destroçadas de corpo que vão formar os nossos demônios. Não é um retorno a essas velhas imagens. Mas é uma coisa extremamente paradoxal. que o sujeito freudiano, tal como lido por Lacan, nesse momento do Seminário 9, ele é basicamente um discurso de um outro. É um discurso do outro. Ele se vê, tal como a criatura de Frankenstein, ele vai se descobrindo ao falar, que ele exprime aquela matéria-prima, significante, simbólica, histórica, cultural, que o compôs, que tem uma cuja unidade, cuja única unidade que ele pode encontrar, é o nome que faz com que, no campo do simbólico, aquele conjunto seja único em relação a qualquer outro que possa ser concebido como unidade no campo simbólico. Ou seja, ao mesmo tempo, o sujeito é composto desse discurso do outro que o constituiu, mas, ao mesmo tempo, ele se situa de uma maneira única, porque ele vai ser recortado no campo simbólico por algo que vai fazer um conjunto que o distingue radicalmente de todos os outros conjuntos que estão nominalmente marcados, reconhecidos no campo do simbólico por esses elementos diferenciais que ele vai chamar de um nome próprio, o que faltava a criatura de Frankenstein. É, mas o Frankenstein assumiu o nome Frankenstein? Mas ele não assume o nome Frankenstein. Ele é simplesmente largado no mundo. E, por isso, qual é a função, qual é o papel da autonomeação e você ser batizado, você ser nomeado, você ser reconhecido no campo simbólico? Acho que essa questão que você está trazendo no fundo é uma questão fundamental. Em que medida ser nomeado, ao mesmo tempo, implica um reconhecimento no campo do simbólico daquela unidade diferencial? Não basta a criatura de Frankenstein funcionar como uma unidade. Tem que ser marcada por uma diferença simbólica e reconhecida no campo do simbólico. Quantas vezes, numa situação clínica, nós já nos refrontamos com coisas do tipo, O sujeito, ao falar, se dá conta, está reproduzindo dimensões simbólicas, significantes. Ele diz, nossa, isso aqui tem a ver com a tradição da minha terra. Isso aqui tem a ver com o que minha avó me dizia. Nossa, eu falei algo que era a maneira como meu avô dizia que o avô dele descrevia, sei lá, a cidade dele para ele. Eu me descubro, inconscientemente, exprimindo o discurso do outro. O que sou eu? Aquilo que mais espontaneamente brota de mim e que, ao falar no dispositivo analítico, eu não posso não reconhecer como áudio fundamental do que me constitui, que, ao mesmo tempo, é uma herança, até então indistinto da matéria-prima simbólica da qual foi construída. E você vê que esse cruzamento de diversas redes simbólicas, tradições simbólicas, que se entrecruzam nesse conjunto organizado pelo nome próprio, que faz de mim uma singularidade reconhecida na cadeia ou no campo simbólico, e se esses elementos, eles não têm necessariamente que ter coerência interna. O que são essas partes, extra partes, como o próprio corpo do Frankenstein era constituído? Não precisou haver uma assembleia dos ascendentes para combinar uma rede coerente das tradições que vão se entrecortar nesse conjunto marcado por aquele nome próprio. e vai se descobrir ao falar num contexto em que a questão da própria verdade vai estar no centro daquela situação, de que matéria-prima e de que tradições ele foi feito. É interessante vocês pegarem, por exemplo, o último texto do Freud, o homem Moisés e a religião monoteísta, ele tem uma parte que se chama exatamente a tradição. Vocês lembram do texto? Vocês têm em mente? E ele vai dizer que a tradição é feita por marcas da história de um povo que deixa então sua inscrição na língua, não se deixa a sua tradição, deixa as suas marcas nas histórias do povo, mas ela é marcada, ela é cunhada com o esquecimento. Ela é tal ponto fragmentado, ela é feita de traços de marcas que remetem aos elementos mais significativos da história daquele povo, aquilo que constituiu corte, que constituiu trauma, que constituiu marca, mas que é representado por um único traço, que é representado por fragmentos que vão ser reagrupados na tradição. Ou seja, a tradição é ao mesmo tempo memória e esquecimento. Ou dito em outras palavras, é o esquecimento que traz o grão da marca, que traz o grão da memória. Essa é a história que ele vai tentar contar com Moisés dele, que não era uma pessoa, eram duas, que não viveram sequer no mesmo tempo nem no mesmo lugar, que são fragmentados, que são disjuntados, que depois são reorganizados na história de um povo, que vão formar uma figura que ela é construída miticamente, que é esse Moisés, fundador da tradição do povo judeu, mas que ao mesmo tempo, apesar de ser uma construção, é uma construção feita com traços da marca da história daquele povo, o percurso daquele povo. É uma estapa de tijolos que reproduz uma imagem imaginária feita com tijolos de verdade, com tijolos que vieram verdadeiramente daquela tradição. Faz sentido, professor? Então, vocês vejam que, já por aí, o que ela quer tentar dizer, o que ele tenta mostrar, e que isso vai implicar uma questão propriamente topológica, um problema de lugares. Se aquilo que uma análise vai colocar em evidência, que é extremamente íntimo a mim, talvez seja o mais íntimo a mim, que quando ele vem à tona, eu me dou conta que isso vem de outro. O mais íntimo é também o mais exterior. O meu corpo de Frankenstein é feito dos cadáveres revivecidos dos corpos de outros. E eu, ao fazer a minha autoanatomia, eu começo a me dar conta de que fragmento eu sou feito. e o que faz unidade nesse bloco de fragmentos de significantes de carne, é apenas essa marca do nome próprio que me escreve no interior dessa rede simbólica, dessa estrutura simbólica, a partir do qual eu sou reconhecido. E vai ser essa articula, por isso que Lacan vai falar, então, esse caráter unificador do narcisismo, do eu. E ao mesmo tempo, a fragilidade de uma unificação unicamente imaginária. Que eu me reconheço apenas na imagem na qual eu me concebo, sem ter essa imagem, de certa maneira, a ancoragem de um reconhecimento significante, que instale aquele sujeito como unidade simbólica, reconhecida no jogo daquela rede simbólica. Faz sentido para vocês? Não sei que, já de cara, vai ter um problema que existia no Freud. E que Lacan começa a se dar conta da fragilidade dessa topologia freudiana. Quando Freud faz a sua tópica, ele tem que lidar com categorias como interno e externo. Se a gente pegar, por exemplo, além do princípio do prazer, a gente vai fazer a notáfora de um ser, uma espécie de um protozoário, um ser unicelular, cuja membrana estabelece um lado de dentro e um lado de fora. O trauma é a ruptura da membrana que faz com que o dentro comece a vazar. Daí a urgência, num momento traumático, a primeira operação é o fechamento do ponto de vazamento. Senão, vai decompor a unidade. Vejam, então, o esforço, vejam que no Freud também tinha o problema da unidade, onde é que faz um, quais são os limites de um sujeito. Mas como ele tinha que usar uma topologia de um lado de dentro e um lado de fora. Esse tipo de problema que o Lacquer traz à tona, o sujeito ao falar, se descobre como discurso do outro, essa extinidade, o mais íntimo é o mais externo, o mais interior é o mais exterior, a uma continuidade de dentro e fora, obriga, então, a pensar em termos topológicos. Mas outra topologia diferente dessa topologia da esfera. e as suas variações, ainda que a forma de uma ameba não seja a forma de uma esfera, topologicamente, elas se equivalem. Então, o que Lacquer tenta trazer, então, nessas primeiras aulas, é essa dupla dimensão problemática, uma problemática lógica. O que é o 1? O que é a diferença? Os 1s, se eu tiver uma sequência dos 1s, então todos os 1s são iguais, porque todos são 1? Ou como cada unidade, mesmo sendo 1, faz com que cada 1 seja cada 1, apesar de todos serem 1? Então, problemas lógicos, fundamentais. Ou cada um faz imunidade, apesar de cada um ser cada 1 mesmo? É, como é que, como é que, é? Por isso, eu vou ser um... Eu vou, eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar ao meu velho exemplo do CPF. Não? Não era SIC? Hã? Não era SIC. SIC. Não, o CPF. Não, o CPF é um sistema de pura diferença. Mas, aquela sequência de números, faz com que cada um, faz de todos nós contribuintes reconhecidos pelo leão. Ou seja, todos nós somos figuras contábeis. Então, a gente conta para o leão como carne a ser devorada, diferentemente, apesar de todos sermos unidades contribuintes. Então, ao mesmo tempo você tem números que nos diferenciam, nos permitem e nos inserem, por exemplo, em programas computacionais que vão lidar com a pura diferença de cada um de nós. Mas, uma vez identificada aquela diferença que estabelece uma correspondência entre aquela marca e um certo conjunto no campo simbólico, e isso vai mostrar que todos nós somos um número, mas cada número desse é diferente de todos os outros. Esse vai ser o elemento básico de uma distinção, que ao mesmo tempo é um reconhecimento. Para o sujeito entrar no jogo do fisco, tem que ter um CPF. E uma vez tendo o CPF, o sujeito fiscal, com pura diferença. O que eu quero trazer para vocês é assim, por que que Lacan vai precisar então recorrer a uma lógica do significante para poder dar conta dessa concepção do sujeito. E, ao mesmo tempo, ele vai precisar avançar nas questões que Freud falava como tópicas. Ou seja, falar em metapsicologia vai implicar numa relação de lugares. Eu lembro que Freud falava, olha, o que o diferencia do processo consciente e do inconsciente é uma questão do lugar onde está essa representação. Se essa representação está num lugar do consciente, ela funciona num jeito. Se ela está num outro lugar, ela funciona num outro jeito. Por isso que ele vai falar, mas será que existe então uma dupla inscrição? Ela pode estar simultaneamente num sistema e não? Então, a gente vê aqui o esforço de Lacan para poder situar, ou seja, para poder situar um programa. Um programa de avanço dessa racionalidade solicitada à metapsicologia. Ela precisa poder dar conta dos seus fenômenos de uma maneira lógica e topológica. É um pouco o que eu falei da última vez. Nesse primeiro Lacan, ele tem uma exigência materialista extrema. Em nenhum lugar da descrição metapsicológica deve entrar um psíquico. Não vai ter alma. Esse é o grande... Como a gente pode, nesse materialismo, fazer um materialismo que a gente nem um ponto necessite da categoria metafísica de uma alma, de um espírito. Para isso, tem que fazer mais ou menos o que o Freud fez em um projeto. Tem que ter uma lógica compatível com uma certa situação descritível em termos unicamente formais. Por isso que eu falava da última vez, o enigma para Freud não foi de formalizar um consírito, de formalizar o desejo no seu esquema do projeto. Ele consegue, de uma maneira plausível, falar por que certas vias associativas se transformam em vias preferenciais. Como que se escreve o desejo como uma via primária. Como que uma experiência de dor pode funcionar em inibição em uma certa sequência de elementos, vamos chamar assim, de unidades de descrição. Como que o Freud é um neurônimo, você poderia utilizar outras ali. Como isso pode se dar de maneira associativa simultânea. Então, o Freud consegue fazer isso de uma maneira relativamente plausível e simples. O que é difícil é que disso brote consciência. É um enigma para ele. Um projeto do Freud não é o inconsciente, não é o desejo, não é o recalque. Ele consegue fazer uma formalização logicamente plausível disso no projeto. Ele não consegue fazer isso de ver como disso brota consciência. Talvez esse seja o programa aí. O problema é insolúvel. Se algum dia a gente conseguir fazer com a inteligência artificial um programa tão complexo e colocar esse programa tão complexo num suporte biológico, como já existe agora, né? com vários suportes proteicos para certas questões cibernéticas. O dia que a gente conseguir fazer isso completamente, esse sistema tão sofisticado, tão completo, vai brotar consciência? O que que qualifica o vivo? Esse é um enigma que ficou para Freud e é um enigma que fica para Lacan também. Ele vai fazer um aparelho de linguagem, um esprachaparat, que seja consistente do ponto de vista lógico e formal, que permita dar conta de uma circulação de algo de, vamos chamar assim, de uma dimensão libidinal. Um grande enigma é como é que isso fica vivo. De novo, problema fracasado. Não é apenas que seria um enigma. Como é que isso fica consciente ou vivo? É, no sentido que eu estou dando para vivo aqui, é como é que algo pode se tornar consciente. É, então, ele consegue dar, então, a teoria que ele expressa ali, ela é plausível no sentido de como algo pode se tornar realidade, mas não como se torna consciente. Como é que dentro de um sistema você consegue fazer uma certa organização das coisas, que é compatível com a maneira que a rede social organiza essas coisas a partir da linguagem, então, você consegue estabelecer o campo da realidade. que o Lacan vai mostrar, por exemplo, lá no seminário 3, lembra da faixa da realidade, lá no esquema que ele apresenta lá no seminário 3, que ele vai apresentar na questão preliminar. Então, a faixa da realidade, ele consegue dar conta bem ali, Freud. Ele não consegue dar conta de como é que isso salta da lógica para a consciência. Uma lógica linguística para a consciência. O que você está sempre chamando de consciência e, nesse caso, por conta da questão... O fenômeno consciente. O que qualifica o fenômeno consciente? O que eu estou falando de consciência é a experiência consciente, é a vivência consciente enquanto tal. Como a gente tem, como a gente supõe que uma vaca tenha, como... é o que faz de um fenômeno vivo, porque que uma certa composição de um corpo vivo faz com aquilo brote com uma experiência consciente. Esse é um enigma. Um programa de computador que reproduz exatamente todo o sistema de linguagem, ou todo o sistema de imposições que a gente tem num movimento psíquico. Daí brotaria a consciência, mesmo que o suporte fosse biológico. Eu estou falando nesse nível. O que você está trazendo é uma outra coisa que também é interessante, que tem a ver com o problema do lado da criatura do Frankenstein, que ela tem que se validar por si mesma. Validar por si mesma. É diferente de ter um reconhecimento que vem do outro. Ou seja, dessa alienação primária que faz um reconhecimento de um lugar simbólico, de uma diferença da posição daquele sujeito. A criatura de Frankenstein, eu acho que o paciente tem um pouco também disso, desses legos que se compõem para tentar formar alguma coisa coerente, mas que ele tem que validar sozinho, ele próprio, os limites e os trilhos daquele lego. Esses dias eu estava escutando de uma pessoa, essa experiência da vida cotidiana de qualquer um de nós. Ele tinha saído com o filho dele, pequeno, ele tinha ido para a piscina, e ele estava em uma piscina mais ou menos comprida, assim. E nessa piscina, ele... Nessa piscina, ele ficava, ele ficava menino, fazia um monte de piruetas, pulava e tudo mais, mas não adiantava só fazer a pirueta e pular. Ele dizia, pai, vem ver o que eu consigo fazer com a pirueta. Isso. Ele tenta fazer uma coisa especular, ele começa a tentar se compor imaginariamente. Ele começa a ver, bom, deve ser assim que o... É, exatamente. Mas isso é completamente diferente dele ser nomeado e reconhecido por alguém. E é a mesma coisa, eu acho, do paciente, que tenta construir com seus próprios legos, algo no qual ele se reconheça, mas ele não chama lá, pai, vem cá ver, olha aqui o lego que eu fiz. Então, é muito importante que, nesse olhar, não é apenas que o menino consegue se descobrir pulando bem na água. Ele precisa que isso seja reconhecido por alguém que faz uma função terceira e dizer, nossa, que grande mergulhador que você é. Nossa, fulano de tal. Que grande... Nossa, meu filho. Que grande... Então, o que vai dar unidade para ele? Não vai ser mergulhar bem, não vai ser copiar bem os hábitos da família que a criatura observa ao longe, da menininha que ele consegue se aproximar. Quer dizer, ele consegue ter uma estabilização imaginária frágil com todas as estabilizações imaginárias, como a psicopatologia nos mostra cotidianamente nos consultórios. do sujeito que, para poder tentar garantir uma certa posição de singularidade, ele só consegue fazer isso no campo de... Nesse momento, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando mostrar. O que é preciso ter uma lógica do significante? E por que é preciso recorrer a uma topologia para poder dar conta desses problemas que já surgem no Freud, tão colocados para a psicanálise do tempo dele, mas que exigem um esforço para avanços, para avançar essa questão. A outra coisa que ele vai colocar, que é super importante, que ele vai reservar no Freud, é a dimensão que o Freud, quando vai descrever os seus fenômenos, já fala da associatividade dos elementos que estão no jogo. O Freud não chama de significantes, mas que ele concebe desde o início como associação. Quando você pega um elemento significante, isso já está lá no mesmo texto das afasias, ou seja, um texto sobre a questão da linguagem, você pega um ponto daquele sistema associativo, e você vai ver o que é a representação para o Freud. A representação não é aquele pontinho simplesmente onde você pegou. A representação é quando você puxa aqui, é que tipo de rede associativa que ele evoca. Isso é a representação. E isso é tão singular que é esse conjunto que vai ser estabilizado pelo que o Freud vai chamar de uma representação-palavra. Uma vorte postelum. Vai ser com uma palavra que você vai pegar aquela coisa que é uma rede que funciona multidimensionalmente, e não apenas linearmente. Isso é importante a gente ter em mente. Essa rede associativa Freudiana, já desde o projeto, ela não é simplesmente linear, ela se dá em redes maciças. Você cutucou lá, significante mãe, evoca um complexo associativo múltiplo. Se você coloca um nome próprio ali, você pode diferenciar os nomes dos próprios apenas pelo que evoca um certo significante nele. Tuft. Isso é interessante. Quando a gente lê o Damásio, o Damásio quer dizer no livro Neve, o Evo de Descartes. Quando você faz o estudo nervoso, você não encontra nenhum elemento no funcionamento cerebral que funcionaria como uma espécie, como o senhor da máquina, um centro organizador. Ele funciona de maneira associativa o tempo todo. Funciona em rede o tempo todo. Isso é muito interessante porque dá razão ao modelo das afasias do Freud. Pensar o funcionamento mental é pensar associativamente os elementos significantes na simultaneidade. ela ao mesmo tempo, ela é rede que se dá multidimensionalmente. E são tão singulares quanto são sujeitos, ou seja, são tão únicos quanto é uma impressão digital. E é por isso, e isso aí é outra coisa dessa essa renúncia metafísica do Lacan, por isso essa referência que ele vai fazer ao Eirak tantas vezes, é que ele não é, nesse sentido, ele não é antecipável, ele não é calculável nesse sentido. Isso pode, você pode criar um dispositivo em que essa rede única pode acontecer, pode se exprimir, e um elemento que representa aquela rede toda. Pode vir a tona na qual o sujeito se reconhece com o reconhecimento que ele vai ter naquele dispositivo. Isso sou eu, e isso que é mais eu veio de algum lugar que vem para além de mim. mas, então vocês vejam assim, é o dispositivo que permite uma emergência de algo que não era previsível, que não era calculado. eu me lembro, há muito tempo atrás, eu vi lá no hospital da Unicamp, eu entrevistava um homem, que estava com um problema hepático, grave, devido ao alto, e a mulher, é uma coisa também da clínica banal cotidiana, e a mulher dele estava junto, e depois a mulher perde a palavra, e ela é muito interessante, ela conta, para contar a história dele, ela falava da cada vez, olha, se ele tivesse bem, eu já tinha largado dele há muito tempo, ela repete isso quinta vezes, ai, mas aí, como é que começou a barriga, não, isso começou, começou a beber, mas se ele tivesse bem, na minha família a gente não abandona as pessoas doentes, eu mesmo cuido do meu pai doente, de 89 anos, até hoje, mas o mais interessante, que eu tinha perguntado, eu tinha perguntado, sobre ele, e para ela falar sobre ele, ela não para, de falar, mas, o que é interessante, é que o que iria aparecer, não era calculado, não era previsível, não estava no protocolo, se eu fosse usar apenas um protocolo digital, isso entraria como ruído, eu quero saber, quantas garrafas de cachaça você tomava por dia, ele tomava muitas garrafas de cachaça, se não tivesse bom, eu tinha largado dele, não, o largado dele é ruído, eu quero saber, mas, o que acontece, naquele dispositivo, que eu, em que, eu sustentava para ela, minha apelação na verdade, a minha presença, sustentava para ela, minha apelação na verdade dela, a verdade brotar, mas, você vê que, só vai ter feito de verdade, se em algum momento, se for reconhecido como tal, se não vai entrar para ela mesmo, como mais, uma coisa que ela deve ter dito mil vezes, que jamais caiu a ficha dela para ela mesma, daquilo que ela repetia, sem parar, sem se dar conta do que estava falando nela, isso falando nela, e era aquele dispositivo que permitia isso, agora, quando você pergunta para alguém, bom, fala aí, eu largaria dele se eu pudesse, é totalmente incalculável, isso acontece ou não acontece, e acontece naquela circunstância, mas não é algo que você possa antecipar, com o algoritmo, é algo que você, constata no dispositivo, mas não é algo que você, modeliza, então, é, se dá com uma acontecência, é o imprevisível, é, ele é o incalculável, ele vai lá, e aparece, e isso que ela quer dizer, não, não, o que que eu sujei, é aquilo que eu suponho, que fez esse intervalo, que no, que vai representar um significante, para outro significante, é uma suposição, é uma função suposta, mas não é uma alma, não, não é um, 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 ghosting machine, não, é um fantasma da máquina, que faz com que a máquina pegue, então, Lacan avança dizendo, falando então, desse problema da autonomia do sujeito, como é que pode ser autônomo, se ele é totalmente composto, dessa matéria simbólica, que ele erra numa tradição, mas justamente, na hora que ele é nomeado, ele é recortar, faz um recorte, que faz com que naquele sistema simbólico, ele seja um, então, ele vai ter que paradoxalmente, esse sujeito, não é, uma mente racional, que está organizando, ele é um pensamento, é um, é um gedanque, né, um pensar inconsciente, e que vai, se evidenciando, passo a passo. Então, Lacan vai ler assim, então, no Freud, como é que vai se colocar? A autonomia do sujeito, vai ser garantida, pela diferença, instalada pelo tracionário, funcionando como homem próprio. E Freud, então? É, a leitura que Lacan faz de Freud, a leitura que ele propõe de Freud, é que a autonomia do sujeito, vai se dar, porque ele é marcado, por uma diferença que o singulariza, no interior, porque que ele não é simplesmente, o povo hebreu? Não. Por que alguém que nasce, no interior, de uma tradição, hebraica, por que que ele não é, o povo hebreu? tem algo que o distingue, e que faz, que no interior daquilo, que ele funcione, com, algo que conta a um. Então, é esse o esforço, que o Lacan vai tentar fazer, ao longo desse seminário, sobre identificação. do sujeito. Então, vejam, é o que eu falava, na vez passada, no fundo, também é um seminário, sobre a questão do sujeito. É uma teoria do sujeito, que ele vai abordar, a partir do programa significante, da introdução, do 1, diferencial. O que que ele não é, simplesmente uma massa em destino? Ele vai falar aqui, da função da alteridade. Qual é a relação do 1, e essa função da alteridade. Ele vai retomar, de outra forma, o problema do trauma. Ele vai falar do trauma, a partir da questão da unicidade da lei. É como se o trauma, rompesse, um certo sistema, mas ele mesmo, ele brota como, marca, como traço, que solicita, inscrição, que solicita, encadeamento. Então, ele vai dizer, olha, o trauma, equivale a unicidade da letra, e, e equivale a um certo significante. Esse comportamento, que se repete, que faz ressurgir, o significante, como o número, que ele vai, instituir. Ou seja, quantas, esse número, quantas vezes eu volto lá, naquele ponto, que algo fica como marca, da altura. Quantas vezes eu volto, naquela, efração, naquele, que fica como, como, talho, que fica como corte, que fica como, como traço. Mas, precisa, que solicita, inscrição. é a maneira dele reler, a compulsão, a repetição, no, 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 além do princípio do prazer. Ele não está dizendo, que o trauma faz um? Ele marca, não, ele marca, faz marca, e que permite contar, quantas vezes você volta, naquele mesmo ponto, e que ainda não se inscreveu. Que ainda não pode ser, de alguma maneira, colocado em rede. Então, ele vai, avançar, discutindo, então, o problema do nome próprio. Ele vai dizer, que o nome próprio, vai colocar a questão significante, em estado puro. E ele diz, que o nome próprio, vale, então, apenas, por sua função distintiva. Ou seja, é interessante, Lacan vai colocar explicitamente, eu vou tratar, então, do nome próprio, através da escrita. O nome próprio, vai ser uma escrita, que vai instruir uma diferença, num sistema, significante. Agora, vocês lembram, não é? Quem teve aqui, o ano passado, ou quem pôde reler, agora, o texto. Ele vai dizer assim, mesmo, a escrita, ela não é, lógica pura. porque ela vai comportar, porque ela vai comportar, na própria constituição da escrita, algum tipo de, um contato com o réu. Vocês lembram quando ele vai falar, do Aleph? do touro. Do touro. Do touro. Chifres do touro. É o chifre do touro, que você vai representar assim, que depois você vai separar aquele traço do touro, e ele vai virar algo que não tem mais nada a ver com o touro. que vai simplesmente ser pura fonete, mas que não deixa de ter a ver com alguma coisa taurina. Ele vai falar das labiais, como é que é? As labiais explosivas, como... Não é? Como, se você falar, as palavras com labiais explosivas, Pai. 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 Vocês enterem? Aqui a gente começa a ver a matriz do que será a Lalami. Tá? Mas vocês vejam, que não é lógica pura, vazia. É uma lógica que comporta vida, e comporta memória, e comporta uma erótica. Não é? Na verdade, é uma... A língua, ela comporta isso vivamente. Não é? Eu me lembro que ano passado eu dei, eu dei como exemplo, aquele verso maravilhoso do Chico Buarque, que ele faz lá na... Uma música... Eu não me lembro o nome da música. É uma... É uma continuação, é um debate que ele faz com a música, que ele compôs nos anos 60, quando ele começou, né? Dessa eu me lembro, quer. A música chamava Ela Desatinou. Vocês lembram da Ela Desatinou? O que ela desatinou, simplesmente ela rompe com a realidade, né? A realidade diz que o carnaval termina na quarta-feira de cinza, mas ela desatinou. Ela desatinou, quis cantar quarta-feira acabar. Brincadeira... Bandeira... Bandeira se desmanchando. E ela ainda está assambando, né? Todo mundo já parou e ela desatinou. Ela continua com a própria. Quem não inveja, é infeliz, feliz do seu sonho de ser tímido. Todo mundo foi trabalhar e ela tá lá na avenida... Aí ele... Ele vai tomar essa mesma maluca, acho que 30 anos depois, e tem um verso que ele diz assim, né? Que é... Quando a gente quer fazer uma... onomatopeia de cantarolar, como é que a gente faz? No português. Lá lá lá. Lá lá lá, né? A gente fala lá lá lá. E ele consegue... Ele cria um verbo. Na verdade, não cria. Ele simplesmente faz a língua falar. Ele diz assim que o... E ela tá feliz lá e ele diz assim... O sol ensolarará a estrada dela. A lua alumiará o mar. Então, o sol ensolarará... Então, você vê... Ele tá contando literalmente uma coisa. Que o sol vai ensolarar a estrada dela. O sol ensolarará... Então, mas ao mesmo tempo... Em dizendo dessa maneira... Ele já coloca a música... Ele já dá uma ideia... Dessa paisagem musical... Desse passeio ao sol... E dessa maluca. Então, vocês vejam que... Tem uma poética... Da língua... Que toca... O real. Gosto de sentir a minha língua... Voçar a língua de Luís de Camões. É isso. É uma coisa erótica... Que passa lá na... Na Bíblia... Isso aqui... Tá apenas esboçado... Nesse... Então, ele vai dizer que... O nome próprio... O nome próprio... Vale pela função distintiva... De um som... De um material sonoro... E ele vai colocar claramente... Que é o fonema... Acoplado... A uma bateria... Significante... Acoplado... A uma rede associativa... Vocês vejam... No fundo... É uma maneira... De retomar... O texto das afazias... De Freud... Porque... Claro... Eu estou forçando a barra... Não sei nem se... Não sei nem se eu leio... Se o Lacatinha em mente... Esse texto... Quando ele... Escreve... Eu acho que o texto das afazias... Foi publicado... Não me lembro nem que ano mais... Mas... Mas... O texto das afazias... Coloca bem isso... Vocês lembram... Que aquilo que... O Freud chama... De representação... Objeto... De representação... Coisa... É aquele sistema... De elementos associativos... Os mais dispares possíveis... Unificados... Por uma única palavra... Uma representação... Da língua falada... Então é isso... Então... Um sujeito... Vai estar marcado... Pelo nome próprio... Que vai fazer... Que vai delimitar... Um âmbito... Significante... Reconhecido... 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 Naquele... Naquela... Rede social... E com isso... O que ele vai dizer? Vejam como... De alguma maneira... Já está embutido... O que virá em Lalande depois... Ele diz explicitamente... Que a gênese da letra... Não é meramente utilitária... Assim com a gênese... Lembra que ele fala lá... Dos... Dos cascalhos... Do mas da ziva... Aqueles cascalhos pintados... Que servem para... Para marcar diferenças... De unidades... É para que... Que precisa ser pintado? Você vê que tem um caráter... Que não é utilitário... E que participa... Para algo... Que poderia ser... Unicamente formal... É como se você... Quisesse colocar... Um tipo de decoração... No byte... De uma linguagem... Cibernética... Do ponto de vista... Utilitário... Para quê? Então... Ele vai dizer... Que de alguma maneira... O traço... Retém algo do objeto... E que... Em última instância... O que ele retém... É a marca da sua unicidade... O traço... Vai marcar... O caráter único... Do conjunto... Que ele vai designar... Caráter único... E aí... Então... A gente entende melhor... A resposta... Para o Laque Atento dar... Para esse enigma... De como um sujeito... Que é um discurso do outro... Ao mesmo tempo... Ele é... Único... Ele é... Totalmente... Porque ele é recortado... De uma maneira... Totalmente... Único... O nome próprio... Especifica... Diz Lacan... O enraizamento... Do sujeito... Na linguagem... Através da geração... O sujeito... Do excesso de centímetros... Ahm... Ele vai em uma direção de letras... Ahm... Não é? E isso... É um efeito de corte... Sim... Esse efeito de corte... Permite... Que o significante... Volte ao beirado... Mais um... Remédio do sujeito... A outro... Não necessariamente... O compensador... De novo... Para o sintoma... Sem dúvida... Então... Tem uma teoria da clínica... Que está incutida aqui... Que está incutida... Claro... Como pode ser... Já paralelo... No sentido... Sem dúvida... Nós temos mais uns 10 minutos... Eu gostaria... Até para a gente aproveitar... Esse tempo... Para a gente conversar um pouco... O que vocês ficam pensando... Nisso... Que a gente conversou... Em relação ao que vocês leram... Em relação ao que a gente pode debater aqui... Não... Ou a canção... Sai do... Que o sintoma... Vai dar uma psicologia... Se é uma porra... Isso que você fala a gente... Não... Isso que não faz um efeito de corte... É... 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 啊... É... Justamente... De cortar... Isso que a Tereza falou... condensação maligna de gozo, então que vocês vejam, então ele vai, mas tem também aquela intervenção de imaginário que ele faz, uma mulher que tinha o Jorge de Medusa, ela está deitada no divã, tinha feito mil análises, nenhuma interpretação via sentido, via ética do que eu tinha feito, aí ela se aproxima do outro telo, o Lacan, parece que chega a encostar a ponta no nariz dele, na nossa tela, ou quase costa, e vai se afastando volatilamente, dando um pequeno sorriso e sustentando o olhar, e ela que não olhava para ninguém, que achava que tinha o olho de Medusa, e a ponta no nariz dele, teve o seu sintoma diminuído, então foi uma intervenção no imaginário, com efeito na cadeia simbólica, fazendo perda de um uso real, então o imaginário também pode ser um lugar da verdade. É, isso desde o início ele fala, o que são as intervenções no imaginário, no real, um simbólico, ele coloca, né? A questão é, no fundo, o que é um ato analítico? Como é que funciona o ato analítico? Como é que opera o ato analítico? Bom, mas... Nossa, deu quase de novo. Ai, desculpa, pelo amor de Deus. Bom... Foi o maior tonelinho. Foi um corte. Foi um corte. Foi um corte. Feira de bolsa aqui. É, que tá na hora, o corte é um câncer. É, bom... Então, o problema, então, para Lacan vai ser, nessa teorização do sujeito, a questão do nome próprio, enquanto aquilo que vai designar o sujeito, olha o que ele diz, enquanto sujeito da enunciação. Ou seja, no fundo, ele é vazio. Por quê? Não é porque o sujeito da enunciação, ele só vai se descobrir quando enuncia naquela surpresa de o que que brotou dele. Nossa. Xi, falei. Nossa, fui eu que falei isso. Então, quem sou eu? Isso brotou de mim. Não é. Mas quem sou eu quando falo isso? Ou seja, é o nome do sujeito, enquanto sujeito da enunciação, que se descobre efeito do discurso do outro. Então, aqui ele vai mostrar como, nesse ponto ele fala explicitamente, como isso solicita uma topologia, para poder dar conta desse fenômeno, para poder, por exemplo, dar conta desse lugar do sujeito no qual isso fala. Isso fala através do sujeito da enunciação, que é o mais singular dele. Então, como poder exprimir essa relação paradoxal de lugares do mais íntimo ser o mais interior? o que é o mais exterior, o gesto da pôr também dá a fleu de pôr, né? Tá na flor da pele. O inconsciente não é o mais profundo. Quando ele fala, por exemplo, da denegação. A denegação, tá tudo a flor da pele, a flor da palavra. Só que o não esvazia o poder daquela enunciação. Então, ele destitui, ao mesmo tempo, ele tá com tudo o estadio, mas como marcado pelo não, ele perde o efeito para aquele sujeito de se reconhecer, enquanto sujeito de enunciação, o que ele diz. Então, Lacan vai buscar, então, nesse sentido, as maneiras de poder exprimir isso, segundo uma tópica, agora já seria, nesse caso, uma topologia que esteja a altura desse tipo de problema que ele tenta formalizar. Ele vai terminar, então, esse conjunto de aulas, retomando, então, uma maneira de notar o sujeito, de fazer uma anotação do sujeito, que é através de um número irracional, que é a raiz quadrada de menos um. porque, em princípio, a raiz quadrada só se coloca para números positivos, a raiz quadrada é a multiplicação de um número pelo outro, por si mesmo, os quadrados, o que é um quadrado? é um número multiplicado por si mesmo. Então, mais um vezes mais um dá mais um, e menos um vezes menos um dá mais um. Então, não faria sentido a ideia de uma raiz quadrada de um número negativo. mas esse número irracional, mesmo assim, se pode formalizar, e fazer esse número formal, se consegue fazer a anotação, colocá-lo na cadeia, ele começa a fazer parte da equação, e que vai indicar, então, uma posição que ela não é racional, mas que ela é lógica. Ele vai dizer, olha, isso aqui é uma anotação dessa função sujeito. Ela é necessária participar dessa equação, que articula essa produção, esse jogo de significantes num processo sucessivo. Eu não sei o que que é, mas eu posso supor uma função que eu posso também inscrevê-la logicamente. Eu me inscrevo com algo que é um número irracional. Quer dizer, é muito importante isso daqui para ele, porque o que ele busca é ao mesmo tempo tornar isso, que você possa se inscrevê-lo, que em algum lugar ele se inscreva, mas que não dê nenhuma substância, nem atribua nenhuma positividade a isso. É um lugar e é uma função que ela é suposta, mas que ela só se dá com a acontecência. Só se dá com aquele momento de abertura e que você fecha depois. Ela não é antecipada, ela não é descritível. Agora, no final da análise, eu sei quem eu sou. Agora eu tenho discurso verdadeiro sobre mim mesmo. Agora a linguagem me traduz sem resto. O esforço dele é de poder tornar isso acessível, algo que seja racionalmente manipulado, uma raiz quadrada de menos 1, mas que em última instância não confere substância nenhuma para aquela função que ele tenta poder formalizar. E ele terminará, então, esse conjunto de aulas recorrendo, fazendo uma alusão, pois aí nós vamos ver em detalhes, isso daí não, não vamos ver isso agora, mas há uma teoria dos conjuntos. No fundo, a questão da teoria dos conjuntos já está na cabeça dele desde o início. O nome próprio vai ser o nome dessa coisa racional, mas você consegue formalizar que é o conjunto que vai ser esse sujeito dessa enunciação, com as suas associações singulares, sua rede singular de insignificantes que fazem que brote dessa forma. Aquele sujeito naquele conjunto. Então, a teoria dos conjuntos estava embutida desde a primeira aula. Ele chega na oitava explicitando isso. Ele vai tratar de uma maneira bem direta, no final do capítulo 8, se nós vamos ver como mais vagar da próxima vez. Então, como tentar, qual a relação entre o nome próprio e a questão do sujeito a partir da teoria dos conjuntos. O que vocês ficam pensando? O que vocês gostaram de comentar a respeito disso? A senhora é outra pessoa que vocês gostaram de comentar? Simularidade. A constituição de cada CPF, um número, seria o que, por exemplo, vai remeter a singularidade. E aí, quer dizer, você está falando de duas formas, por exemplo, você está lembrando de duas formas de unicidade. Seria isso, professor? É possível pensar em duas formas de unicidade? É, o Lacka, ele fala, né, do unário e do uniano, né? Como é que se faz? O que é um com uma totalidade? Fazer um todo, um holos, uma coisa holística, que tudo se articula? O universo é um, é um grande todo, então, tudo é um. Isso é uma maneira de conceber o um. O um, por exemplo, da categoria contribuintes do imposto brasileiro, o tesouro brasileiro. Agora, então, tem um um que vai diferenciar. Esse, ainda que a gente participe dos contribuintes brasileiros, cada um é cada um. Eu devo tanto, eu pago tanto, eu venho tanto, eu venho nada. Então, o leão, para ser justo, ele tem que cobrar de cada um o que cada um deve. E cada um deve, diferencialmente. Ou tem créditos diferenciais. Ainda que a gente tenha um sistema único, não sei o que é, um sistema único, o fisco. Então, são essas diferentes unidades, a concepção da unidade como totalidade e a unidade como diferença. O que ele vai tentar no seminário da identificação é estabelecer como é que ser feito de uma matéria-prima que vem do outro. Você tem uma singularidade. Você consegue formalizar. A próxima, nós vamos pegar o final do capítulo 8, que é onde ele vai colocar essas formas lógicas, senão tem que trabalhar elas especificamente. E o capítulo 9. Na verdade, na semana que vem, nós vamos ter a apresentação da graça, do trabalho dela, exatamente. Na seguinte, vai ser feriado, vai ser quinta-feira santa, a gente não vai ter. A gente vai se encontrar, é isso aí, né? E nós vamos nos encontrar, então, na primeira de abril. Então, nós nos encontramos na quinta que vem para a apresentação do trabalho da graça. E depois, na primeira de abril. Tá bom? Muito bem, gente. Boa noite. Até. Até semana que vem. Tchau. 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 É natural, esquinas, mil cozinas, imagina orquestras, samba no chafariz, viva folia, a dor não presta felicidade, sim, o sol vem solar, a estrada dela, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, o sol vem solar, a estrada dela, a lua, 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 Legenda por Sônia Ruberti